O não famoso vem aí Olha aí, o tempo passando e a matéria acumulando outra vez Olha aí, não tem condição, é AD, é o cão, tô com medo E dessa vez me fudi, vou reprovar no meio dessa zona Tô começando a fazer miçanga, quarentena bateu E o meu professor até se esforçou, mas meu cérebro derreteu Ainda sou o mesmo aluno desleixado Só que tô coisado, não consigo aprender Eu só sei que a vida tá mais dolorida Com o AD, com o AD Olha aí, professor falando e eu não tô escutando outra vez Olha aí, não presta atenção, é muita distração, não tem jeito E dessa vez eu me fudi, vou reprovar no meio dessa zona Tô começando a fazer miçanga, quarentena bateu E o meu professor até se esforçou, mas meu cérebro derreteu Ainda sou o mesmo aluno desleixado Ainda sou o mesmo aluno desleixado Só que tô coisado, não quero nem saber Eu errei a letra, porque eu tô bugado Culpa do AD, é o AD Ainda sou o mesmo aluno desleixado Ainda sou o mesmo aluno desleixado Só que tô coisado, não consigo aprender Eu só sei que a vida tá mais dolorida Com o AD, com o AD Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido mais essa paródia aqui no canal No Famoso Se gostou, deixa o like aí pra eu saber Deixa o seu comentário dizendo se você se identificou com essa paródia Assim como eu, que inclusive tô passando por essa situação E essa foi a paródia mais inspirada que eu escrevi na minha vida Porque eu escrevi acho que em 15 minutos Um dia que eu tinha dois trabalhos acumulados e eu não sabia que eu tinha Então manda essa paródia pra galera no Facebook, nos grupos de WhatsApp Pra todo mundo que tá aí fazendo faculdade, que tá estudando a distância Que tá aí, né, pensando sinceramente na questão do suicídio Nossa, eu vou se matar, meu! Mas brincadeiras à parte, bons estudos pra vocês Espero que todo mundo consiga superar essa parte difícil que a gente tá passando E que a gente possa aprender a melhorar, né O ensino à distância, porque realmente tá bastante complicado Acho que tem muita coisa pra melhorar, pra se tornar algo de fato eficiente Porque até então a gente finge que aprende, o professor finge que ensina Nossa, eu vou se matar, meu! Espero que a gente possa sair de tudo isso evoluídos como seres humanos, estudantes, acadêmicos Mas é mais provável que a gente saia só surtado mesmo Se você ainda não conhecia o canal Não Famoso, se inscreva, ative o sininho de notificações Pra receber os próximos vídeos Dê sugestão aqui nos comentários de paródias que vocês querem que eu faça aqui Pode mandar carta, desenho, produto, presente 200 dólares na minha caixa postal que tá aparecendo aqui embaixo Manda lá que eu vou mostrar aqui no canal, divulgar se for produto legal, enfim Se você quer acompanhar meu trabalho mais de perto, me siga nas redes sociais Arroba Não Famoso no Instagram Facebook.com.br ou Não Famoso E até a próxima, se o mundo não acabar, se eu não morrer Se o YouTube eventualmente não falir Beijos, abraços e um peteleco na orelha a quem interessar E bons estudos a quem não interessar E tchau! Tchau!